E atenção, vamos ver agora sobre o acidente grave que aconteceu ontem ali no contorno de Marialva. Inclusive eu tava indo pra casa do meu pai ontem à tarde, fechou todo o contorno, todo o trânsito, foi desviado pro centro de Marialva, virou um rolo, um travou a cidade inteira, e no local o pessoal do socorro trabalhava pra salvar as vítimas. Coloca a reportagem no ar. O acidente foi na BR-376, no contorno de Marialva. A batida foi entre uma carreta, um caminhão e um carro. Quem passou pelo local ficou assustado com a cena por conta da violência. O acidente deixou duas pessoas feridas, que foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Nós fomos chamados então pra uma colisão de caminhão contra um automóvel, e esse automóvel seguiu caputando. Então já entrou pra nós com uma gravidade alta. No local nós tínhamos duas vítimas presas no veículo, que requeriu bastante atenção das equipes ali envolvidas no trabalho, na sua remoção e no seu atendimento até a chegada do hospital. Uma das vítimas ocupava o automóvel, o Renault Sandeiro. A outra era passageira do caminhão. As informações apuradas no local pela Polícia Rodoviária Federal são de que o automóvel trafegava no sentido Amaringá, quando naquele ponto o condutor perdeu o controle da direção. Desgovernado, o veículo cruzou o canteiro invadindo a contramão e batendo de frente com a carreta, vindo a atingir o caminhão logo na sequência. Nós tínhamos um carro já de pneus para o ar, né, para cima, uma vítima dentro desse carro, uma única vítima, e no caminhão duas vítimas dentro do caminhão, uma delas presa pela perna. A outra, o condutor do caminhão, estava bem, sem lesões aparentes, apenas emocionalmente afetado, né, e essa vítima é passageira do caminhão com uma lesão importante em membro inferior, né, em perna ali, ela estava com uma fratura aberta. A outra também foi do veículo leve, foi encaminhada pelo aeromédico, também estável, mas as duas requerendo bastante atenção da equipe médica. O trânsito no local ficou bastante complicado. A Polícia Rodoviária ajudou na organização do tráfego. Todos os detalhes da ocorrência foram destacados em um boletim que vai ajudar nas investigações que vão apurar e confirmar as causas do acidente. O local da ocorrência já é conhecido, justamente por conta do alto índice de acidentes registrados naquele trecho. Tá aí, aqui nessa baixada lá do antigo motel Greenwich ali, tem dois pontos de acidente. Aí não é onde aconteceu, que é bem na baixadinha, e lá em cima, porque tem aquela curva, as pessoas se perdem na curva e pulam o canteiro e vai pra pista contrária e os acidentes acontecem. Olha aí, a pancada foi muito violenta. O estado mais grave da pessoa que estava nesse carro aí, que ficou todo destruído. Helicóptero no local, pista interrompida, o trânsito desviado ali, porque é a pista que vai de Maringá, sentido ao Mandagori. Todo o trânsito foi desviado em direção ao centro de Marialva, até o atendimento acontecer. Mas eu quero dar os parabéns pra Polícia Rodoviária Federal, tá? Aí você tá vendo duas viaturas da Polícia Rodoviária no local do acidente. Eu tava indo, como eu falei pra Jandai, lá pra casa do meu pai, tinha uma viatura vindo pela contramão, mandando os veículos diminuir a velocidade, com o giroflex ligado, com a sirene ligada, e mandando diminuir a velocidade, porque tinha o congestionamento na sequência. Parabéns pra atitude dos policiais rodoviários. Dois ficam lá atendendo o acidente e eles foram lá no final da fila, pra pelo menos orientar, pra não causar outro acidente, porque tava tudo travado ontem ali na saída de Sarandi pra Marialva, indo em direção a Mandaguari.